A gente sempre fica alegre quando recebe uma mensagem que é novidade e hoje não deixa de ser outra novidade para todos quem está assistindo porque o Espírito Santo fala desde o início e agora que estamos chegando ao fim uma pequena amostra de como será na outra vida, hoje dia 15 de janeiro de 2016 é muito lindo isso aqui gente, tudo é lindo, mas essa hoje aqui dá uma explicação fora de série um raio de luz virá pela última vez sobre ti, como foi no início e naquele momento eu via o raio de luz se manifestar e dizer como eu devia fazer para atender ele se manifestará como foi com os apóstolos ao subir ao céu em cada um derramei meu santo espírito agora será a tua vez, mas desta vez é para ficar, onde só eu farei desta terra assim como foi no começo, ela era virgem e pura, onde eu pairava sobre as águas ali meu santo espírito podia ver que eu tinha criado um mundo novo cheio de todas as frutas perfeitas, sem nenhum verme todas davam frutos bons, sem nenhuma poluição este será o mundo novo, meu filho Pedro II e tu por seres obediente a mim, contigo gosto de andar sem poderes me ver mas eu jamais de teu lado sairei, junto com a tua família aqui eu permaneço dia e noite, que tão logo noite não haverá mais sim, porque eu sou luz e é isso que meus filhos todos terão para para toda a eternidade sabe meu filho quantas e quantas vezes tu me dissesse aliás, tu me dizes é até hoje nunca tive um pedaço de terra para plantar um pé de cebola e nunca a mim reclamaste só nisto vejo a paciência que tens se fosse outro não teria tanta paciência me servindo sem reclamar mas a minha promessa irá se cumprir tão logo então toda a tua família terá um espaço grande que servirá para tudo pode correr de um lado para o outro e nada pode impedir um jardim cobrirá por onde passares cheio de flores por todos os lados e os pássaros cantarão para ti porque vejo que até a eles tu tratas com muito carinho te lembras meu filho que tu gostaste sempre de ter eles em redor de ti pois bem aquele que veio cantar para ti foi uma pequena amostra de como será na outra vida este presente será para todos os que vêm me obedecendo e me honrando como deve ser e não mais virão outro querendo tomar o meu lugar desta vez será para toda a eternidade espírito santo e papa pedro segundo para quem chegou ver eu tinha comigo que aquilo era um mistério de deus quando aquele passarinho veio do meio do mato e para cantar para mim só pode ser e agora ele confirma só pode ser um mistério de deus porque nunca se viu isso nem preso na gaiola ele não canta para a gente na mão e aquele chegou pela última vez não pediu licença a janela aberta chegou e entrou no quarto e cantou para mim e ainda ali me pegou e eu peguei na mão para ver o que será a outra vida você vê que as coisas não aquilo ali é uma pequenininha amostra porque do jeito que eu trato natural a gente quando era pequeno não tinha ideia a gente caçava, matava passarinho até por uma vez eu jamais faria isso na situação que nós estávamos naquela época da guerra a minha mãe sempre, coitadinha ela pegava para nós matar fome ela pegava o feijão que hoje não se vê uma pessoa fazer isso com o próprio feijão ela ensopava e ficava o sabor muito melhor do que a carne então aquele feijão ensopado com o feijão o pirão de farinha matava a fome dos filhos e lá um belo dia eu armei uma arapuca que era muita rola demais comia os arroz tudo que a mãe plantava e peguei só no arapuca só numa vez doze rola e foi justamente ali que eu matei a minha mãe fez um ensopado para nós então aquilo ali certamente foi por Deus porque numa vez só doze você vê que é as coisas mas eu sempre gostei de pássaros sempre tratei com carinho como aqui agora eu boto comida para a gralha ela vem come e depois vou embora mas vocês não sei se vocês têm notado a terra era virgem e pura não tinha nada de contaminação e quem é que trouxe a contaminação o próprio homem o homem que está destruindo tudo o homem que está agora mesmo lá em Cubatão arrebentou lá sei lá o que foi a poluição tomou conta lá e santos sufocando o povo lá com o gás então essas coisas tudo isso vai desaparecer da face da terra ela vai ser pura como foi no começo que diz aqui ele pairava sobre a terra para ver o mundo lindo que ele tinha feito então ele não fez outro mundo natural tem mar vênus lua tudo mas habitado é nosso não tem a não ser o céu né aí é outra coisa então aqui a promessa diz ele mas a minha promessa irá se cumprir tão logo então todos então toda tua família terá um espaço grande que servirá para tudo pode correr de um lado para outro e nada pode impedir um jardim cobrirá onde passais cheio de flores por todos os lados e os pássaros cantarão para ti você vê eu sou o último da família da minha mãe meu pai mas desde dos mais velhos até o José que é o antes de mim todos eles sempre tiveram um pedacinho de terra para plantar embora não grande mas tem todos eles tiveram menos eu primeira casa que eu comprei lá em Joinville só um cantinho que coube plantar um pé de abacate o resto não cabia mais nada aqui vocês vêem a mesma coisa mas nunca reclamei contra Deus nunca mas tem pessoas que dizem que reza 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 mas reclama eu não eu só dizia por que que eu não posso ter um pedacinho de terra por que porque os olhos dos homens não enxergam a verdade os olhos dos homens só enxergam para si e os outros que não tem nada nem nem casa será que não podia enxergar pelo menos um pouco que o sol nasce para todos que Deus fez o mundo para todos mas não a ganância tomou conta não tem mais jeito é aquele que mais pode roubar um do outro matar para ficar com pedaço de terra maior que a gente vê que aqui no Brasil quantos quantos mataram pessoas índios para ficar com pedaço de terra então são coisas que a gente está analisando bem como diz aqui o Espírito Santo que ele agora vai ficar para toda a eternidade e não haverá mais noite não mas está está querendo mudar eu não estou querendo mudar nada se ele é luz como é que vai ter noite no lugar onde está Deus não existe noite é coisa mais linda é assim como um dia assim de sol lindo né só que o sol não vai precisar mais porque ele já é luz você está acreditando em tudo isso eu gostaria de perguntar pessoas que gostam de esperar a terminar a missa para ver a mensagem você está acreditando mesmo realmente ou ainda tem dúvida é tem tem sim ah tu tem poder para dizer que tem não é meu poder o poder é de Deus se tem gente que está vendo eu aqui ele está acreditando que algum está até rindo mas Tomé tu porque viste acreditaste felizes são aqueles que não vê e acredita até Tomé que era escolhido não acreditou que Jesus tinha ressuscitado nesse momento também tem quem está em casa assistindo olha ele está aqui fala direito mas isso aí eu não acredito meu próprio irmão disse ah Bento morreu acabou meu próprio irmão já disse isso para mim ah Bento não esquece morreu acabou se negou então para que que tu reza então não devia rezar rapaz rezar para que se eu vou tomar um remédio é para me curar eu vou tomar remédio só porque o médico passou não eu vou tomar para ver se me curo a mesma coisa é isso o poder de Deus se eu acredito se eu tenho fé eu tenho certeza que vai acontecer agora se você ficar igual o Tomé vai esperar para ver na última hora e não dá mais tempo acabou pronto tá bom você perdeu toda a chance é uma coisa que não é difícil de entender o que é o poder de Deus é muito fácil agora dá para analisar vocês analisam bem padre estudou quantos anos padre Romo professor quantos e quantos padres nessa hora que deve estar me ouvindo estudaram tanto e eu estudei por acaso vocês veem eu fazer um rascunho para eu falar eles falam eles fazem aí eu só leio o que é mensagem natural mas eu não faço um texto para eu poder falar falo como? falo pelo poder do Espírito Santo se não também não falava nada se eles tem que escrever tudo para falar e eu também não podia ser o mesmo mas o poder do Espírito Santo que ele diz e jamais sairei do teu lado a minha boca abre como ele quer a minha boca abre já o nosso diz dizem que o nosso querido João Paulo II quando saia de Roma ele tinha que falar como eles queriam e quando ele pulava um pouco diz na mensagem ele chegava lá ele chamava atenção porque está na mensagem isso aí João Paulo II tinha que falar como eles queriam foi tanto é tão provável que quando ele abriu a frente que disse queria falar com nós ele já tinha cortado a voz dele porque ele viu o traidor do lado dele que está lá hoje que se fingia de amigo de colega é isso aí gente mas a minha a minha ele não pode não pode porque a força maior está aqui está comigo desde o momento que me prontifiquei e sou fiel a ele eu não sou fiel a dinheiro dinheiro jamais me comprará o amor de Deus sim o amor de Deus me compra com facilidade mas o dinheiro não dinheiro não vocês já sabem não precisa eu dizer outra vez mas preferi passar fome do que tirar um centavo de uma pessoa um centavo nem dos meus irmãos nem dos meus irmãos eles viam que a situação minha não era boa mas não isso aí eu não cheguei perto dele meu irmão ou minha irmã eu estou estou sim estou com necessidade me ajude aí isso eles nunca ouviram eu passava por um aperto mas eu não reclamava porque eu sabia que o serviço que eu estava fazendo é do criador de todas as coisas se ele está do meu lado por que que eu vou reclamar na hora de doer um pouco a barriga é não não é assim que a gente faz nós devemos estar sempre satisfeitos ele dá um exemplo como aqui nos pássaros qual é o pássaro que está triste ele já se levanta de manhã bem no clareio ele já vive tudo cantando um dia aqui na minha casa era tanto passarinho tanto passarinho aí eu peguei o gravador gravei eu devia ter guardado aquele gravei mas fui lá no mato não tinha nenhum eu disse mas o deacho aquele passarinho tudo aqui cantando não era para vocês verem como ele que criou os pássaros para mostrar para nós que nós devemos estar sempre alegre quando se levanta da cama primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer senhor obrigado obrigado pela noite de descanso é isso eu faço toda a vida obrigado pelos pássaros pela minha perna pelos meus braços pelos meus olhos meus ouvidos obrigado por tudo que o senhor me oferece e é o dever de cada um devia ser assim não agradecer uma camisa que dá de presente não agradecer um carro que dá de presente isso aí é passageiro agradeça sempre o que ele nos oferece esta paz agora aqui entre nós enquanto nesse momento estão morrendo milhares de pessoas atacadas por bandidos gente que não tem pena gente que estão morrendo afogados gente que estão morrendo de doença terrível e nós temos uma paz que vocês estão sentindo como em casa se alguém está me ouvindo e vendo esta paz só vem de cima não é de baixo em nome da Santíssima Trindade vocês aqui lá de fora com a permissão de Deus eu vos abençoe todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia